Boa tarde, minha gente Aqui já é boa tarde pra mim Vamos fazer um vlog no mercado Não sei se vocês gostam de vídeo assim No mercado, fazendo compras Então, tá faltando algumas coisas lá em casa A gente tá indo no mercado A gente deu uma passada ali no supermárcio A gente tá longe de casa Hoje a gente tá longe de casa A gente tá aqui em Inuã Agora a gente veio resolver alguma coisa por aqui Aí aproveitamos pra vir no mercado Eu queria vir nesse mercado há um tempo Já que sempre falam que ele tem um preço legal E tem um em Niterói E o outro que eu conheço é aqui no... Acho que é aqui em Inuã ainda E a gente passou no supermárcio ali Porque hoje é... Aqui é quarta-feira, né? E geralmente terça e quarta É dia de hortifruti Onde os preços estão melhores lá Aí dei uma passada ali Compramos só algumas coisas Limão, melancia Não lembro mais o que a Marcorelli pegou ali E aí a gente tá indo ali No Dom Atacadista Aqui de Inuã Claro que tem um preço bem bacana E a gente vai lá conhecendo A Coreia tá aqui Hoje já foi fazer um exame Muito bacana Saiu de lá Parecia até que tava belo Não conseguia nem andar, né, Marcorelli? Já passou Já se recuperou? Ele foi fazer endoscopia E aí Eles dão uma Anestesia Eles dão anestesia A pessoa sai de lá Bem droga E aí ele sai E ficou lá dormindo na poltrona Um tempão Lá dentro da Da clínica E até se reestabelecer Foi complicado Mas enfim Agora ele já tá bem Já tá podendo se dirigir E é isso Chegando lá no mercado Eu mostro um pouquinho pra vocês Ah, já chegamos É pertinho aqui do Do centrinho ali de Inuã, né Tô rapidinho É bem grande, ó Parece com Açaí lá perto de casa No Entrebobom Bem grandão Vamos ver o que tem de barato aí O que tem de bom Olha, ela vai entrar com o carro lá dentro Já cheguei aqui na sessão de bebidas Vou pegar esse suco aqui Que as crianças levam pra escola Queriam o campo largo Só que tá 15 E esse tá 13 Então vou levar esse aqui mesmo Que também é sem açúcar É que tem essas caixinhas de suco Esse aqui, ó É 100% suco Tá 179 E a normal 1,59 Não vou levar não Ó, aqui a parte dos sucos Garrafinha de Del Valle Ó, 1,59 Laranja e uva Marapujá Caju Aqui o Guaraplus Ó, pra quem gosta de fazer em casa Adicionar água Charope, né 2 litros 8,79 E o Guaravita 69 centavos Aquele ali Guaraplus E o Guaravita 99 centavos Inscreva-se Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Tem muito tempo que eu não como uma lasanha, eu acho que vou pegar uma zinha dessa, tá? R$14,99 E é de peitos peru, também mesmo, só de calabresa que tá mais cara, R$16,90, não sei porquê Muito, muito tempo mesmo que eu não como lasanha congelada Uma coisa que eu nunca experimentei, ó, e vou levar esse dadinho aqui, ó, de batata com queijo De um quilo esse pacote, ó, tá R$19,90 E aí nunca, nunca experimentei, aí tô levando Tem um todinho aqui, achocolatado, né, tá R$0,79 Eu não conheço, mas o senhorzinho que tá ali conversando com o Marco Aurélio ali, ó Diz ele que é bom Vou levar algunszinhos pra as crianças experimentarem Porque o que eles gostam não tem aqui, que é aquele Piraquides Ou então Italaquinho Não tem Eu vou levar, vamos ver Peguei leite, R$4,09 Tem umas coisas, ó, em conta Ai, essas músicas Gente, lá dentro não estava conseguindo gravar Porque muita música E aqui no YouTube, né, não dá Mas, ó, compramos essas coisinhas aqui O Marco Aurélio pegou duas pecinhas de carne E batata, pão Enfim É, deu R$383,00 R$383,74 Essas comprinhas E, assim, não achei nada demais Algumas coisas, sim, estavam em conta Tinha um Leite condensado lá, Campos do Jordão Por R$2,99 Eu não sei da qualidade dele Mas eu vi lá que é 1,5% de gordura E esses tradicionais é 6% de gordura, né E aí eu peguei o, acho que foi o Italac Que eu peguei Creme de leite também Não estava caro Porque, geralmente, creme de leite Tá R$2,90 R$3,00 Ali eu vi por R$2,50 Eu acho que era o Italac também Enfim Tinha algumas coisas em conta Mas não achei que os preços estavam tão bons Não Enfim Foi isso Essas coisas que a gente comprou E o que que eu ia falar? Ah, uma coisa que eu percebi É que aqui em Maricá Eles não cobram sacolas Como lá em São Gonçalo Lá, dependendo do mercado Sai a R$0,10 cada sacola E aqui a gente foi no supermarket Não cobraram E agora aqui no Dom No Dom Atacadista também Não cobraram sacola Então Tem esse ponto positivo aí E a lasanhazinha tá aqui Pegamos papel higiênico também Esse aqui tava R$17,00 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 por Esse aqui vem com R$16,00 É de 30 metros Porque os mais em conta Eram de 20 metros Aí a gente não gosta Que é mais Que é menorzinho, né E folha dupla E é isso Água com gás Foi R$1,59 Ai, em casa eu mostro De um resumo Do que a gente Comprou por aqui Tem nenhum vermelhinho aqui Ó, parado Acho que o ponto Acho que ele roda ali, né Mas pra quem não conhece Aqui na Pra quem não é daqui da... Ó, o carro tá limpíssimo, né Olha esse vidro Meu Deus, pura poeira Ó Vai ficar limpo agora Então, o que que eu ia falar? Aqui tem o vermelhinho Pra quem não é daqui da... Das Redondezas São Gonçalo Maricá, Niterói Não... Né Não conhece Mas é que em Maricá Tem um ônibus vermelho Que ele é tarifa zero Tipo, ele é gratuito Mas ele não vai, né Pra São Gonçalo Lógico, ele é só daqui Da cidade de Maricá Olha lá, aquele lá Vermelhinho Ué, então ele faz a volta Acho que ali embaixo Ele faz o retorno ali E volta pra cá É... Ele é tarifa zero É de graça De graça Então os moradores de Maricá Tem mais esse benefício aí, né Agora a gente vai comer um pastel Com caldo de cana Aqui na beira da pista Um pastelzinho Ó o buraco Um pastelzinho de queijo Quente, quente, quente E o Marco Aurélio comeu dia Enfim Tá? E caldo de cana É claro, né Ai Pente Olha, falta de comunicação Ó, eu peguei um pão de forma Aí o Marco Aurélio foi E pegou outro Pegou esse aqui integral E eu peguei esse aqui Normal Mas essas coisas aqui Que a gente comprou no... Deixa eu dar uma limpadinha Peraí Pronto A gente comprou no... No Dom Atacadista Ó Pão de queijo Peguei esse pacote aqui De um quilo A lasanha Que eu mostrei pra vocês Peguei massa de pastel Margarina Pera Maçã O leite Peguei uma coquinha só Que de vez em quando Quando eu tenho vontade De beber refrigerante Eu tenho bebido Sem açúcar Mas às vezes eu bebo com açúcar também Mas, né Eu tento evitar Aqui tem uns biscoitinhos Açúcar A batata Que eu mostrei lá Que tava R$7,99 Também promoção Peguei só duas latinhas E o pão, gente Eu esqueci desse pão Ó, peguei farofa também Tava R$6,00 e pouco Agora ele pegou fubá Pra fazer comida pro cachorro Ó Geralmente no dia assim Que acaba a ração E ele não comprou ainda Ele faz fubá Com casca de De legumes Carne Enfim E aqui o pão Eu esqueci desse pão Senão eu não tinha comido pastel Na rua Eu queria o caldo de cana, né Mas caldo de cana Combina com pastel Aí é aquele negócio Ai, pastelzinho também Mas é porque eu esqueci Desse pãozinho aqui Que eu peguei lá no mercado Ó Pão brioche Batata Dentro ele é recheado, gente E eu peguei um índio aqui Eu acho que tem Quatro Ou cinco Deu R$8,00 R$21,90 O quilo Carinho, né Mas parece ser bem gostoso Ó Depois quando a gente for Comer Vou botar um pouquinho No micro-ondas Aí eu mostro pra vocês Como ele é por dentro Eu tava doida pra comer ele Agora eu estou de barriga Cheia Agora não dá E aí, Marjorie Ele pegou mais negócio desse aqui Achocolatado, né Porque diz ele que as crianças Vão gostar sim Então Vamos ver E aqui a carne Que ele pegou Isso aqui é abacate Que minha avó levou pra mim Lá em Alcântara de manhã Quando o Marco Aurélio Foi fazer exame Aí ela apareceu lá com abacate E Cajá Pra me dar Delícia Aí ela levou pra mim Então ele pegou esse aqui Alcatra Isso aqui é o que? Eu acho que também é Alcatra também Também Alcatra Aí ele pegou essas duas peças aqui De carne E aí essas sacolas verdes aqui Foram as compras Do supermárquets Que a gente parou antes, né? Absorvente Aqui ele pegou uns Guaracrax Porque tava na promoção Eu acho que tava 70 centavos E ele pegou alguns Eu peguei esse cereal aqui, ó De Negresco Acho que é novo, né? É Tá escrito aqui Novo Então eu peguei esse aqui De Negresco Pras crianças Também vou experimentar É claro Mas não é uma coisa Que eu seja fã Então eu não ligo pra cereal Mas pras crianças mesmo Peguei isso aqui Que tava 1,70 Peguei dois pacotes Deuxo Aqui tem mais dois Guaracrax Que o Marco Aurélio pegou Ele pegou cravo também Que ele gosta de vez em quando Fazer chá de cravo Antes de dormir Ovos Que no supermárquets Também tava 11,90 Cartela com 20 Aí aqui tem o que? Não sei o que ele pegou Eu acho que é tangerina É Tangerina Inhame E limão Que tava 3 reais e pouco Limão E aqui melancia Então foi essas coisinhas Do supermárquets E lá Essas coisinhas Que a gente comprou Deu 63 reais 63, 64 reais Aqui dentro dessa bolsa Também tem o Tem o carré Ele pegou dois negócios Aqui de carré Carré Ou Bisteca Eu falo carré Ele pegou dois desses Vou colocar isso aqui No congelador logo Qualquer dia eu vou Experimentar Já pegamos as crianças Já tem uma aqui Comendo um pãozinho Aquele pão que eu comprei Lá no No mercado Dentro tem queijo e presunto Ele é recheado Gostoso, João? Gostoso Agora o João botou aqui O Dorama Que eu tô assistindo É o último episódio Beleza verdadeira Muito bom Uma choradeira só Passou pouco chorona, né? Assistindo Dorama Então Manu tá aqui do lado Só que ela tá de calcinha E é isso, gente Vou finalizar por aqui Espero que vocês tenham O que que tem Não tô mostrando Só tô falando O João tu vai ir dela Não vai não Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau